A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FILEP HELLO 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 HOW ARE YOU ANTONIO I'M VERY HAPPY BECAUSE FILEP IS WITH US AND WHY DIDN'T E eu não vim com ele. Você deve vir no ano próximo, eu estou esperando para você. E eu te sinto muito muito. E Deus te abençoe. Em árabe, é o al-araba. E no morroco, o idioma é o kush. É o al-araba, é o al-araba de Hassan II. O que é isso? é bom? é bom? é que se diz o nome é o Couscous, o Morrocan Couscous e eles sempre dizem isso em alabem? Couscous é que se achou? é que se achou? Você não tem nada de comer. Você não tem nada de comer. Você não tem nada de comer. Isso não é muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu amo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, quando você vai para Portugal? Quando você vai para Portugal? Talvez no ano. Essa é a minha segunda vez aqui. Essa é a minha segunda vez aqui. E você... Eu devo... Você vai para encontrar Tonia. Quando eu quero ir, eu vou te enviar a minha casa. Porque Tonia é velho. Ele não tem muito anos de vida. Ele não tem muito... Come to eat! Olha aí! Que legal! Vamos lá, vamos lá. Estão preparada para a viagem? Preparadíssima. Quero tirar a casa bem. Só faltam 4 horas. Não, faltam menos 15 minutos. 3 horas e 45 minutos. Além disso, é 3, 4 horas. Às 4 da tarde. Não, às 3. Às 4 da tarde. Às 3. Depois tu filmas e vais ver se não vão ser 3 horas. Às 4 da tarde. Às 3. Há Thrash. Gr sabes? Gostei. Sit. Esa temite. Bonita! Obrigado. Faltam duas horas para a cadeira. 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 Isso é que era da mudança. Não me digas que andás pelas mãos da mudança. Acho que sim. Isso é uma coroa em quarta. Física MANHGAM. Por favor. Física MANHGAM. A PITITRAN. É um periço. Onde está? Vamos lá, o garoto. Olha o garoto. Vamos lá. Joguinho, vamos lá. Joguinho. Já tem. Vamos lá. 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 Obrigado. O senhor, o senhor, s'il vous plaît, monsieur. Já estou por trás, como todos. Ah, estive-me o meu pizinho. Já é elixamba, agora. Já é elixamba. Vou apacente. Vai l'apapente? Não. Mas estivesse aqui, isso po�, ano, é a resta da rua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso aí?